A preparada chegou! Minha prefeita é onze, Clarissa é onze A mulher é guerreira, Clarissa Bécio é onze Minha prefeita é onze, eu voto no onze Já vou aconçado o que quer, a vez a mulher é onze Dia 6 de outubro, vote! Clarissa Bécio, onze para a prefeita e confirma! Já vou a tampo loucou e ela aceitou Clarissa Bécio é força e coragem, é com ela que eu vou Ela é preparada, ouça o que eu vou dizer Clarissa tem palavra, nem o macho fez e a mulher vai fazer! Minha prefeita é onze, Clarissa é onze A mulher é guerreira, Clarissa Bécio é onze Minha prefeita é onze, eu voto no onze Já vou aconçado o que quer, a vez a mulher é onze Meu voto é de dor, meu voto é de amor A hora é essa muda de verdade, é com ela que eu vou Ela é preparada, ouça o que eu vou dizer Clarissa tem palavra, nem o macho fez e a mulher vai fazer! Minha prefeita é onze, Clarissa é onze A mulher é guerreira, Clarissa desce, é onze Minha prefeita é onze, eu voto no onze Já vou aconçado o que quer, a vez a mulher é onze Minha prefeita é onze, Clarissa é onze A mulher é guerreira, Clarissa desce, é onze Minha prefeita é onze, eu voto no onze Já vou aconçado o que quer, a vez a mulher é onze Clarissa Pécio, onze para prefeita e confira Pra mudar, já vou aconçado